O carro que para lá em frente à minha casa, está parecendo ser este aí. Placa GZO 9874. Está parecendo ser este aí. Está aqui perto da de Lídia. Aquele carro que estava ali, no Reimar. Este parece ser o carro que para lá na porta da minha casa. Hoje é domingo, 29 de janeiro de 2017.